Meu Senhor, Salvador, Príncipe da Paz, Maravilhoso Deus, Todo poderoso no Seu nome e a poder, eu vou vencer. Por Te adorar, por tudo que és, o Teu amor me alcançou, por Tua graça me salvou. Não é mérito meu, eu não merecia, eu Te dou o meu louvor, mas o meu Senhor. Meu Senhor, Salvador.